O prefeito de Monte Negro, Paulo Azeredo, junto com outros sete prefeitos da região que integram o projeto Transitrus, estiveram em Brasília no dia 29 de abril. Em uma reunião com o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, a comitiva solicitou recursos para a conclusão da pavimentação asfáltica da rodovia que liga os vales do Caí e Itacoari. E o novo ministro do Ministério do Turismo se comprometeu a vir ao Vale do Caí para fazer uma inauguração parcial das obras já concluídas, em torno de 40 quilômetros, mais de 40 milhões já investidos, e fazer um anúncio de novos investimentos, novo empenho para Transitrus, que aí vai estar envolvendo e incluindo Montenegro também, que até hoje só recebeu um milhão do governo do estado. E Montenegro, o município, receberá os primeiros recursos do governo federal. O investimento federal, destinado às prefeituras, gira em torno de 18 a 20 milhões. Em alguns municípios, como Paricinovo e Poço das Antas, o asfaltamento já foi concluído. Em Montenegro, faltam 5 quilômetros a serem asfaltados na área. Esses investimentos, tem vários municípios que já estão com as suas obras, seus trechos concluídos. É o caso de Paricinovo, é o caso de Poço das Antas. Aí nós temos Broxir, com 6 quilômetros, nós temos Montenegro, faltando 5 quilômetros. São José do Sul, 1 quilômetro. Maratá, 2.8. Harmonia, 3. E Vesfalha, 1 quilômetro. Serão em torno de 18 a 20 milhões, 18 milhões aproximadamente. No dia 28 de abril, ocorreu uma reunião com a Secretária Nacional de Justiça Pública do Ministério da Justiça, Regina Mique. A pauta foi o projeto de videomonitoramento no Vale do Rio Caí. Onde tratamos do projeto Videomonitoramento Vale do Rio Caí. Onde a Secretária Nacional de Segurança está implementando duas formas de incluir o nosso projeto do videomonitoramento. Uma através do combate ao crack e outra através de projetos de diminuição de homicídios. E num desses dois projetos estará sendo incluído esse nosso importante projeto. E com certeza o Vale do Caí também terá seu videomonitoramento. O diretor de Planejamento e Relações Institucionais de Montenegro também ressaltou que o senador Lazer Martins assegurou um milhão de reais destinados ao município. Esse dinheiro tem como finalidade beneficiar o Hospital Montenegro. O que é o caso do Cristo Montenegro? Oание de Palenjamento e Relações Institucionais de Montenegro